Ah, nunca mais caí, velho. É que ali na real tá no meio, né, cara? É um monte de gente. Muita gente, né, cara? Muita gente. Aham. Vai dar bom, vai dar bom. Tá vendo alguém, velho? Cara, não tô vendo ninguém. Oxê, então é GG. Então é GG, né, cara? Vai na super torre. Tu vai na torre? Pô, então vou cair. Ah, tá trolando. Tem que cair aqui na casinha, então. Cai na torre. Na super torre. Achei que tu ia cair na casa, até ia deixar a casa pra ti. Ok. Espero que ninguém te bati, velho. Certo. Consegue vencer, eu vencer. Não. Tô longe. Não, não dá não. WTF? Onde é que tá o baú? Tá aqui. Cara, aqui não tem baú, velho. Ah, não. Sério? É. Cara, eu aperto aí pra pegar o item e não pega, velho. Me dá raiva, velho. Tem alguém aí ou não? Sei lá. Eu não fui na casa grande ainda. Não sei se tem. Bom, desci aqui, velho. Ó, tem a pistola nova aqui. Tu vai querer? Não. Vai pegar, velho. Dá um tiro aí, velho. Ah, cara, é preciso, né? Ah, eu vi num vídeo e parece que sim. Carvalho. Mas pode pegar aí, eu não tenho espaço. Se tu quiser. Onde? Tá ali no... Tá ali no chão ali. WTF? Como lag, velho. Tem um mini escudo aqui. Tô aceitando. Tá, sim. Tem um mini escudo aqui, se tu quiser. Tá aí dentro da casa. Ó a pistolinha aqui. O que tem de bom aí, velho? Não, eu já peguei tudo. Tem escudão aqui, se tu quiser. Sei lá. Espera um pouco aí. Ah, tu já foi naquelas casas, né? Essas aí. Eu fui em duas casas. É. Feu tudo pra cá. Tá, sim. Já vi a mim tudo. Vamos vazar daqui. Tudo, 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 tudo. Sim, sim, sim. Opa, tem um baú aqui. Tu não veio no baú. Slurp, slurp. Slurp. Tá, vamos vazar, mano. Onde é que é os trailers? Ah, mano, a gente tá longe do safe. Vamos vazar. Aham. O que é que tá longe, velho? Ah, velho. Ah, velho. Os caras tão trolando, velho. Olha o safe. Aham. Oh. Tem slurp aqui, velho. Tu tem quantas munição de rifle? 86. Eu tenho 419. Que? Tá zoando. Brajo, velho. Tem baú ali? Nossa, cara. Não tem nada nessa casa. Casa mais inútil que eu já vi, mano. Nesse jogo. Meu Deus, velho. Curte aquela... Aquela sub silenciosa? Eu odeio ela. É, eu não gosto muito. Prefiro aquela outra, tá ligado? Aham. Aquela verdinha lá. Sim, tá ligado? Azul, às vezes, tem. Sim, sim. Tem verde, azul e roxa, gente. Ó, tem uma árvore de natal ali no meio do... Deixa eu ver se foram. Ah, foram, sim. Cara, eu odeio ficar aqui, mano. Vamos vazar aqui. Eu sempre morro aqui no meio dessa floresta. Meu amigo, tô com três madeiras, velho. Tô com duzentos e cinquenta. Ah, não, mas uma parte ficou dentro. É, pior, pior. Uma parte sempre fica, né, cara? Tá louco. Você tá no meio do mapa. Tá sempre no meio. Pô, tá ligado que eu odeio passar por aqui, né? Fica, tipo, bem no meio de... Montanha. Dust the Pot. Sei lá. Ó, tem cara lá. Aonde? Trezentos e trinta lá. Vai subir lá, tá vendo? Tá, eu vi, eu vi. Nem atira. Cara, vamos chegar perto, vamos chegar perto. Aham. O cara nos viu, o cara nos viu. O cara tá lá. Vai me matar, velho. Vamos, vamos, vamos. Com tudo, velho. Sem perdão. Cadê os caras, meu? Tá lá embaixo. Lá embaixo. Lá no lago, lá. Aonde, velho? Se quiser tirar o sniper lá. Sim. Aonde, aonde? Tá indo pra fazenda lá. Caralho, meu. Tô sem olho de águia. Não tô vindo porra nenhuma. Ih, tá lá na fazenda já. Na primeira casa do trator lá. Ah, não. Tem um ali atrás árvore. Atrás árvore. Atrás árvore. Nossa, meu cara se mexeu bem na hora, cara. Ah, não. Tô indo, tô indo, tô indo. Ó, o cara correu, ele correu. Foi atrás árvore. Eu tirei. Nossa, velho. Deu na árvore. Mataram ele, mataram ele. Mataram. Lá em cima. Fudeu. Nossa, mano, meu tiro foi lá na lua. Ó, o cara tá ali, mano. Tô fudido, tô fudido. Qual é o cara? Tem dois ali. Ele tá dentro já? Ali na base, é. Ali na base. Fudeu, eu tô fudido. Vou ter que tomar um instruir. Não, não, não. Eu que tô fudido, cara. Cuidado. Ai. Nossa, mano, fudeu. Calma. Os cara tão mirando em mim, tão mirando em mim. Eu tô fudido. Ih, eu, 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 eu. Um bazooka lá. Nossa, mano. Cuidado. Calma. Ah, velho. Tá um full escudo. Não tem noção, cara. É meio... Não, o cara parou. Sim, relaxa. O cara tá full escudo, cara. Não tem como. Fica aí, fica aí, fica aí atrás. O cara tá... Mano. Finalmente. Vai nele, velho. Aqui no ar. Aham. Não sei o que cê. Ela tá ali, tá ali do lado ali. No mesmo lugar que tu matou. Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Ah, mano, maldição. Não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Eu vi, eu vi. Não, não. Ah, caralho. Sim, cara. Olha os loots do cara, velho. Mano. Meu Deus. Os cara tá full escudo, velho, os dois. Olha isso, cara. Já tô indo aí. Fica aí perto do loot. Fica perto do loot. Fica perto do loot. Fazer uma... Fazer uma barreira. Fica aí, fica aí, fica aí. Tô aqui, velho. Nossa, mano. Esse cara tá um full loot aí. Não, pera aí, acho que tem mini escudo. Eu tô com 22 balas de rifle. Acho que tem mini escudo ali. Eu tô com 100. Nossa, pera aí. Deve ter ali fora. Ó, tem mini escudo aqui. Vou usar dois? Tu quer um? Vou te dar um. Mandagem. Pera aí. Pega o mini escudo aí. Peguei escudinho. Sim, sim. Ó, pega o médio também. Aí tu fica com 75. Mano, valeu pegar a bazuca, velho. Eu deixei uma bazuca ali. Peguei lá, não sei o que era nada. Deixe a bazuca? Tem, tem uma bazuca ali. O loot do outro cara. Partiu. Tu tem bastante bala de rifle aí? Tenho... É, 100. 100. Tenho 22. Calma aí, eu já te dou, eu já te dou. Pega aí. É, na real eu tinha 70, né? Porque... 30 já tava no paint. Ah, o safe vai dar no lago, mano. Ah, mano. Olha o safe. Ah, velho. Ah, tem cara lá, tem cara lá. Lá em N. N? Tá. É, tô construindo lá. Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Vamos por trás que eles vão fugir da safe. Vamos, vamos. Só pega os caras de costinha, né, velho. Na malandragem. Na malandragem, né? E a gente vai tomar costas. Eles tão ali ainda? Tão. Tão ali. Eles viram. Me viram, se pá. Eu vou tacar a lança. Espera, espera. Tá, taca, 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 vai. Eu vou invadir com o bazuca ali, mano. Nossa, mano. Que? Nossa, me matei. Beleza. Foi os dois? Foi, foi, foi. Matei um. Nossa, mano, não sei quanto... Na verdade... Mano, teve um cara que não sei como eu não matei, cara. No primeiro tiro de bazuca, foi muito no pé dele. Eu perdi mais HP do que ele. Caralho, tio. Eu perdi mais HP do que o cara, tá ligado? O escudinho tem escudo aqui, tem coisa aqui. Pega o escudinho aqui. Beleza, já pega aí. Tô me enrelando aqui no meio. Tem uma pistola aqui do mal. Cadê o escudinho? Porra. Ô, caralho. Espera aí. Vou pegar essa porra. Ó, pega. Eu tenho um escudão aqui. Ó, eu preciso. Valeu, valeu. Ah, velho. Esse lag é muito escrofo. Ah, a gente se fodeu, cara. A gente vai ter que... Ah, mano. A gente toma no raio. A gente vai ter que... Fodeu. Tô com 999 madeiras. Ninguém tá atirando em nós, cara. Como assim? Sei lá, velho. Vai, vai, vai. Ó, tem coisa aqui. Pistolinha. Nossa, tem cara aqui. Tem cara aqui. Aqui na frente. Calma, calma, calma. Espera, espera. Tô chegando. Cudeu. Vou entrar aqui. Vou tomar bala. Muito certo. Ah, tem que chegar por cima, velho. Invade por cima, hein. Os caras. Cadê os caras? Porra. Escondido, tava escondido, tava escondido. Aonde, velho? Ah, não. O meu caro tava escondido, cara. Aqui o cara. Nossa, velho. Que azar, mano. Relaxa, falta 5, velho. Não, falta 4, na verdade. Duas duplas. É. Cara, o cara tava escondido, cara. What is it? Camperar full, né, mano? Olha esse drop, cara. Não, nossa, mataram. Só tem eu e mais uma dupla. Fudeu. Caralho, só tem uma dupla, velho. Aham. GG não, velho. Só vai, tio. Eu não vou pegar o drop, mano. Vai dar a minha posição aqui. Cadê os caras, velho? Não tô vendo nada. Não tô vendo. Lá, lá. Não. Não. Fudeu, né, cara. 1x2. É lá. Lá os caras. Nossa, é um python, cara. Nossa, os caras fizeram um forte, né? Ah. Os caras já tão se achando. Acho que a gente vai. Ah, não sei se eu atiro, cara. Pois vamos usar o pulo também. É, mas o pulo... Cara, não sei se eu atiro, mano. Vai dar a minha posição. Ó, o cara. Ah, usar. Nossa, GG. Nossa, o cara foi muito inteligente, mano. O cara foi muito inteligente, cara. Agora ele sabe onde é que eu tô. Ele sabe onde é que eu tô, né? Nossa, mano. Passou aqui do lado. Acertou. Acertou? Não. Tiro dele que passou do meu lado. Aham. Que? Era um plant muito certo. Uma bazuca. Que? Nossa, pula. Não, velho. Foi isso, velho. Eu não escutei os caras vindo em mim, cara. Ali no pulo. Tu viu aquilo, mano? Carai. Eu não ouvi, né? Cara, os caras... Eu sabia que eles iam fazer isso, né? Mas não ouvi nada. Pô, eles foram... Nossa, cara. Foi muito inteligente. Mas GG, né, velho? GG, velho. GG, mano. Nossa, velho. Eu achei que ia morrer. É todo o cara. GG, mano. GG, GG. GG.